e salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo suave com vocês galera bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando aí as informações do mundo rodoviário para vocês galera bom gente vim trazer uma informaçãozinha rapidinha para vocês tem outra que eu vou fazer uma live daqui a pouco aí sobre a Itapemirim começou a aparecer alguns haters aí enchendo o saco no carro né mas já era esperado os minisetes aí não aguentam ouvir a verdade sobre a empresa e a empresa Itapemirim o que que tá acontecendo com ela né bom galera é mas daqui a pouco eu falo sobre isso aí que que aconteceu a gente vai comentar aí o que que a justiça decidiu acerca relacionada aí a São José dos Campos né bom lembrando que o like ajudar muito no crescimento no fortalecimento do canal me sigam nas minhas redes sociais Júlio Costa pé na estrada ônibus e caminhões aonde sempre nós estamos postando aí as informações para vocês galera bom vou minimizar a minha tela e vamos ver uma notícia aqui que um ônibus que presta serviço do iMob acabou pegando fogo ali na região de Aparecida sentido na Dutra né sentido ao Rio de Janeiro vocês estão vendo uma imagem aqui eu tenho outras coisas para mostrar para vocês vão dar mas tem um vídeo que eu recebi eu compartilhar com vocês também tá o ônibus pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira dia 27 na odoria Presidente Dutra BR-116 em Pindamonhangaba ninguém se feriu é o incêndio ocorreu por volta das 14 horas no quilômetro 92 sentido São Paulo bom segundo a CCR Nova Druta somente o motorista estava no veículo momento do incêndio ele conseguiu sair antes da chama se alastrada a segunda concessionária o ônibus pegou fogo no acostamento mas devido às proporções do incêndio a pista ficou completamente bloqueada até as 15 horas por volta das 15 e 30 o trânsito foi completamente liberado com sete quilômetros de congestionamento galera é as fotos que eu tenho eu vou mostrar para vocês também um vídeo aliás eu vou mostrar um áudio aqui que um amigo meu mandou né falando esse carro aí tá prestando serviços para o iMob que segundo relato aí de um parceiro aí né é parece ser da empresa Lopes eu vou soltar o áudio aí para vocês ouvirem ô cigano beleza não esse carro é carro da Lopes mesmo pegou fogo lá e aparecida ali depois da aparecida aquele primeiro pedágio ali depois da aparecida pegou fogo lá é um colega meu que tava tava vinha de de passe passou lá e viu lá o carro pegando fogo com o carro da Lopes ali e aparecida bom e aí galera tem algumas fotos para compartilhar com vocês deixa eu só procurar aqui né que é muito interessante a gente compartilhar toda essa informação para vocês né que é muito importante aí deixa eu só pegar aqui para vocês verem aí as imagens né bom vou minimizar a minha tela deixa eu adiantar aqui só achar certinho as imagens bom vou minimizar a minha tela vou mostrar para vocês algumas imagens do carro aí que eu mostrei que que eu recebi as imagens né bom olha só a situação do veículo aqui da da Lopes né que tava fazendo serviço aí para você põe várias empresas estão é passando serviços aí para empresa né e olha só ou quer parar essa situação de cadeira aí gente nossa é difícil fazer vídeo que vocês queriam se pensa gente bom e o vídeo que eu recebi esse aqui ó E aí 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 Bom essa informação rapidinho que eu queria trazer para vocês lembrando que o like ajuda muito no crescimento no fortalecimento do canal tá me sigam nas minhas redes sociais ajuda eu costa a pé nas estradas e caminhões e daqui a pouco eu volto sobre essa questão e de São José dos Campos envolvendo a Itapemirim. Bom, galera, foi no Nessa aí. Daqui a pouco nós estamos em uma live ao vivo aí para a tristeza dos minisets, né? Porque eu não gosto de ficar fazendo rodeio nas informações, não, né? A gente é... A gente fala o que tem que ser falado aí para a alegria de um e tristeza de outros, né? Não tô nem aí para isso.